Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like nesse vídeo e também me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. Agora sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando aí um excelente domingo para todos vocês. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinos. Hoje temos um confronto pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo volta a jogar no estádio do Morumbi depois de alguns dias, paralisação da data FIFA e tal. Mas às 18h30 teremos São Paulo e Cuiabá. Um jogo que é muito importante aí nos bastidores, né? Porque o São Paulo não abriu mão do campeonato. Vai tentando aí cada vez mais subir aí o máximo possível na tabela. Até porque cada posição que você ganha é cerca de pelo menos aí 3 milhões de reais. Então o jogo, nada de um jogo amistoso igual foi aí nesse último jogo contra o Fluminense, né? Entre aspas. Então já vamos tratar a provável escalação aqui para vocês. Quero saber a opinião de todo mundo, né? O São Paulo vem com o Rafael no gol, na direita o Natan, na esquerda o Caio Paulista de volta, né? Dupla de zaga com o Arboleda e Alan Franco, um time totalmente diferente aí do que foi o último jogo. Meio campo com o Pablo Maia, tem o Alisson, Ramos Rodrigues, Michel Araújo e Rato. E lá na frente o Luciano. Esse é o provável São Paulo para hoje. Às 18h30 encarar a equipe do Cuiabá. E aí, gostaram? Fariam alguma alteração? Deixa nos comentários a sua opinião. Já vamos falar de palpite também. Acho que vai ser um jogo aí de 3x1 para o São Paulo. Acho que hoje o Luciano desencanta. Acho que o Ramos Rodrigues desencanta. E tem um golzinho do Arboleda também. Meu palpite, deixa nos comentários quanto você acha que vai ser o jogo e quem vai fazer o gol. Se você acertar, você vai ganhar aquele salve no próximo vídeo, tá bom? Vale lembrar aí algumas informações importantes, né? Sobre essa provável escalação. O Lucas Moura, rapaziada. O Lucas Moura se machucou. A gente imaginava que ele não jogasse mais esta temporada, né? Mas a data FIFA até ajudou ele, né? Deu um prazo de recuperação um pouco maior. E o jogador está de volta, né? Ele já está à disposição contra o Fluminense. Ele havia sido poupado, né? Ele já estava aí em sua fase final de recuperação. Foi poupado. E para hoje, ele está à disposição. Agora vai ficar a critério do Dorival escalá-lo ou não. Como não tem logística de viagem hoje, né? O São Paulo não precisou viajar um dia antes. Então, o jogador pode aparecer aí, provavelmente, no banco de reservas, tá bom? Começando aí no banco de reservas. Lucas Moura, de volta de sua lesão, ainda está indefinida a sua situação. Se ele permanece ou se ele sai para o ano que vem. A princípio, né? Tem uma chance muito grande dele ficar no nosso tricolor. Tomara que sim, né? Tomara que isso aí se concretize e ele fique. Porque realmente vai ser um jogador muito importante para libertadores. Informações sobre o William Gomes, né, galera? O William Gomes, ontem, né, participou da final do Sub-20, né, de São Paulo. Vale lembrar que ele tem 17 anos, já estreou no profissional. Então, já pulou aí essa etapa, né? Mas ontem ajudou a equipe. Mas, infelizmente, o São Paulo acabou sendo derrotado no Paulistão aí para a equipe do Palmeiras, né? Que está tendo uma hegemonia muito grande, né? Nos últimos sete, os caras venceram seis. Mas o William Gomes teve um probleminha, galera. Uma lesão aí que está sendo avaliada. A gente sabe que o São Paulo não divulga essas informações para os torcedores. O que eu acho realmente, assim, um absurdo. Acho um absurdo tremendo o São Paulo não divulgar tempo de recuperação dos seus atletas. Porque ele não está divulgando aí para um rival. Não está divulgando aí uma arma para um outro clube. É para os torcedores, né? Que o maior patrimônio do clube é o torcedor. Eu acho um absurdo o São Paulo não divulgar. A gente vai esperar maiores informações para trazer para vocês uma pena, né? Como eu disse para vocês, estreou como profissional aí no último jogo. A gente não sabe a gravidade, realmente, do que aconteceu aí. Pode ter sido algo mais leve, algo mais grave. Pode ter sido algo que vai tirar ele de cinco jogos. Pode ter sido algo que não vai tirar ele de nenhum jogo. A gente está aguardando aí maiores informações para saber aí sobre o William Gomes, né? Tomara que não tenha sido nada mais grave aí com ele, né? Não, galera? Então, força aí para o garoto, né? De apenas 17 anos que ele volte o mais rápido possível. Que, mano, se Deus quiser, já esteja à disposição hoje, né? Hoje, inclusive, agora, rapaziada. Agora está acontecendo... É que estou gravando esse vídeo pela manhã. Está acontecendo a final do Paulista Feminino entre Corinthians e São Paulo, né? O jogo aí, na hora que eu comecei a gravar aqui, estava no intervalo, né? Próximo aí do intervalo. Estava 1x0 para a equipe rival. Então, vamos torcer aí para que as nossas meninas consigam aí virar essa partida aí e conseguir o resultado para que a gente seja campeão em mais uma categoria. E hegemonia contra o Corinthians nunca é demais, né? Vamos falar um pouquinho sobre a eleição de ontem. Muita gente acabou perguntando. E aí, irmão, essa eleição aí, o que muda? Como é que funciona essa eleição? O que acontece? Rapaziada, ontem teve as eleições aí para os conselheiros do São Paulo. Foram eleitos aí 100 conselheiros, entre alguns novos e outros que foram reeleitos, né? 100 conselheiros, né? Os sócios do clube puderam votar para que fossem eleitos aí esses conselheiros. E teve um recorde, 88% foi eleito aí, vamos dizer assim, de um mesmo lado, de uma mesma chapa. E isso já dá um indício muito grande de que o Cazares vai ser reeleito, né? Porque tem chapas, né? A chapa aí do Júlio Cazares foi 88% que foi eleito. Então, Júlio Cazares, que provavelmente no dia 12, né? Terá a eleição agora de presidente, provavelmente será eleito aí novamente, tá bom? Vamos tratar agora sobre a janela de transferências, né? O São Paulo já está, né? Muito mobilizado aí, muitas movimentações acontecendo a todo momento. E o São Paulo está de olho aí na contratação de um zagueiro, né? Tendo em vista, né? Agora porque o São Paulo pode vender o Beraldo, né? A gente trouxe informação ontem para vocês de que o Liverpool era o favorito por essa contratação. E o São Paulo já começa a mobilizar aí. Eu, sinceramente, acho desnecessário. Eu acho que o Arboleda, eu acho que o Ferraresi, eu acho que o Alan Franco e o Diego Costa são uma boa zaga, né? Obviamente a gente vai ter que jogar muitas competições no ano que vem, vai ter que jogar muitos jogos. Então, pode ser isso, né? Essa contratação desse novo zagueiro. E o São Paulo está de olho na contratação do Lianco. Exatamente o Lianco que surgiu no nosso clube, foi para o futebol europeu na época no Torino, jogou a última temporada na Premier League na equipe do Southampton, mas o jogador aí não gostaria de jogar a segunda divisão, né? Tendo em vista que a equipe foi abaixada, ele foi emprestado ao futebol aí do Catar. Mas ele tem interesse em voltar ao Brasil. Recentemente surgiu uma informação aí que o Corinthians também estaria interessado nele. E aí o São Paulo foi consultar a sua situação, né? Situação salarial, situação contratual. Vale lembrar que é um garoto ainda jovem, né? Recentemente esteve na Premier League, né? Na última temporada, né? Essa temporada está começando, né? Acho que na 14ª rodada, mais ou menos. Na última temporada ele foi um zagueiro de Premier League. É um cara muito bom. Ele faz às vezes até de centroavante, né? O time está precisando, ele é muito alto. É muito bom no jogo aéreo, tanto na parte defensiva, tanto na parte ofensiva. É um jogador assim de extrema qualidade. É muito bom. Eu gosto muito do Lianco e gostaria que ele voltasse sim ao futebol, ao São Paulo Futebol Clube, né galera? Tivemos informações que o futebol brasileiro também está interessado, né? A gente falou sobre o Corinthians, mas o Flamengo também sondou, né? O Flamengo não passou aí a princípio de uma sondagem. O Flamengo vem buscando um zagueiro para o próximo ano. A gente viu informações aí do Léo Ortiz, por exemplo, né? A gente está vendo aí alguns outros nomes, né? Como o Cáceres, zagueiro da seleção do Uruguai. E o zagueiro também que o Flamengo está de olho é o Lianco, né? Então, se o São Paulo quiser essa contratação, vai ter que trabalhar rapidamente aí, porque é um zagueiro de altíssima qualidade. E se moscar, os outros clubes vão levar. Obviamente, gostaria aí sim do retorno do Lianco. Deixa aí nos comentários se você é a favor ou contra, tá bom galera? Vamos voltar a falar um pouquinho sobre a partida de hoje, né? O Dorival vai ter o retorno importantíssimo do Rames Rodrigues. Mano, eu acho que agora é o momento do Rames Rodrigues começar aí a sua boa fase no São Paulo. Mano, o Dorival tem que colocar ele como titular e ele tem que jogar os 90 minutos. Não tem mais desculpa, não tem mais absolutamente nada para deixar o Rames de fora. Mano, o cara jogou muita bola em todas as partidas que ele fez com a seleção colombiana. Não à toa a seleção está brigando aí, obviamente, muito forte na disputa de uma vaga na Copa do Mundo. Melhor inclusive que o Brasil. Então, já que o cara está jogando partidas de altíssimo nível, porque as eliminatórias da Copa do Mundo são jogos de altíssimo nível. Só jogador bom, só jogador top, jogador aí representando suas seleções. Ninguém quer perder. Então, ele jogou muito bem todas essas partidas. Então, não tem mais desculpa para ele não jogar, na minha visão, os 90 minutos. A não ser que ele fale assim, mano, eu estou cansado, eu quero sair, estou com um probleminha aqui. Aí, já é outra coisa. Mas, não dá para o Dorival queimar o Rames Rodrigues. Ele já chegou faz tempo, ainda não atuou 90 minutos, muitas vezes. Só em um jogo desses últimos, acho que de 13, que ele tem aí com a camisa de São Paulo. Eu acho, mano, um absurdo e não dá mais. Agora, ele está de volta, está bem fisicamente. Agora, é com o Dorival. Não quer queimar o Dorival, trouxe a Copa do Brasil para a gente. Acho que ele já tomou muitas decisões erradas. A campanha que o São Paulo está fazendo fora de casa é um vexame, é uma vergonha. Mas, o São Paulo pode sim aí tomar um caminho bom para o ano que vem. E eu confio no trabalho do Dorival. Acho que ele pode sim dar jeito nisso. Acho que pode ajustar muitas coisas, muitos jogadores. E tem que começar pelo Rames Rodrigues. Porque a gente tem em mãos um craque mundial. A gente não está falando de um jogador que despontou apenas aí jogando Paulista, jogando Libertadores. A gente está falando de um cara que foi craque de Copa do Mundo, que foi 10 do Real Madrid, que jogou no Bar de Munique, Premier League, Porto, Mônaco. Então, o cara só jogou em clube top. Além de ser o 10 da seleção da Colômbia e capitão, né, rapaziada? Então, tem que respeitar o cara. Ele é muito bom. Então, não dá mais para... Ah, não está bem fisicamente. Não, a gente acompanhou os jogos da Colômbia aí nas eliminatórias. Está muito bem. Jogou, inclusive, 90 minutos. No segundo jogo, ele não jogou. Mas, enquanto esteve em campo, a intensidade foi altíssima. E, na minha concepção, foi o melhor em campo. Então, tem que colocar o homem para jogar sim. E tem que deixar ele jogando aí todo o tempo de jogo. Beleza? O que você acha? Concorda comigo? Discorda? Deixa nos comentários a sua opinião. Fechou, rapaziada? O vídeo está chegando ao final. Mas, se você é novo, se inscreve aqui embaixo, tá bom? Deixa o like no vídeo. E me segue lá no Instagram. Não esquece também de deixar nos comentários as suas opiniões. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço e valeu!